E voltando pra mais um videozinho com os... mostrando os meus sapatinhos. Como eu falei, vocês sabem que eu amo loafer, sou apaixonada pelo sapato loafer. Só que eu estou vendo que tá tendo aqueles mais tratorados, né? Eu acho que é assim que chama? Não sei como que é que chama. Mas eu vou... a hora que eu colocar esse vídeo eu vou colocar palavrinha ali, vocês vão entender o que eu tô falando. E eu não gosto muito, porque eu acho que ele é muito robusto, ele é muito grosseiro pra mim. Eu acho lindo nas meninas com shortinhos, sabe? Em um shortinho alfaiataria, coisa linda. Ele é lindo, mas eu não gosto de coisa robusta, coisa muito grosseira. E daí, o que eu escolhi aqui... vocês vão entender o que eu tô falando, gente. Não, vocês não têm noção. Gente, mais uma vez, no saquinho, que coisa linda, né? Palmas, palmas! Yes! Gente, olha isso aqui. Vocês vão entender o que eu tô falando. Olha isso daqui, gente. De pertinho. Olha, olha. E o que que ele tem? Mais uma vez, ele tem brilho. E como vocês veem, ó, ele não é grosseiro aqui. Ele é meio tratoradinho, mas é um tratorado mais discreto. Eu falaria que é um tratorado mais discreto. Ele é diferente do que... do outro loafer que eu tenho. O outro... Apagou a luz aqui. O outro que eu tenho, ele é totalmente liso. A sola dele aqui, sabe? E esse, ele é meio assim pra dar aquela... Aquela aparência de tratorado, né? Lindo, gente. Tem que ter brilho, entendeu? Tem que ter brilho. Porque se não tiver brilho, não é Graciele, tá, gente? Não é Graciele, não sou eu. Lindo, gente. Também o meu tamanho é... O meu tamanho é... Eu uso com aquelas meinhas, tá, gente? Mas só pra vocês verem como que fica. O meu tamanho é 36, mais uma vez. É a US6. Olha isso aqui, gente. Aí, claro que eu... Né? Não sou consultora de imagem, mas eu serei ainda. Claro que eu tiraria essa blusa, colocaria uma outra, dobraria a barrinha aqui, dobraria a barria, colocaria uma outra blusa, né? Nossa, ficou uma coisa meio estranha aqui. Colocaria uma outra blusa e ó, que lindo esse loafer, gente. Maravilhoso. Tá super confortável. Você que não gosta de loafer assim igual eu, é muito grosseiro, esse aqui tá no ponto. Ele tá no ponto. Ele tá maravilhoso. Tá bom? Então, é isso, gente. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like e envia pra todo mundo. E o link do sapato vai tá aqui na descrição do vídeo. Espero você na próxima. Na próxima eu vou mostrar pra você o que que tem. Consegue adivinhar o que que é? Vamos ver se vocês adivinham o que que é. Tá bom? Se você quiser me seguir lá no Instagram, me segue que lá eu também tenho mais dicas. Beijos. Tchau.